Família Dom, passa esse vídeo aqui, cara, pra fazer uma pergunta, na verdade, né? E aí, a política, eu sei que nós somos inseridos nela, né? Nossas leis e toda a estrutura governamental que a gente se organiza, a nossa sociedade, a gente depende com certeza dela, mas diretamente a tua vida, na verdade, o presidente Bolsonaro ou qualquer outro presidente que será eleito, ele de fato tem esse poder de mudar a tua vida, de mudar a tua realidade, né? Tô falando aqui diretamente da calçada onde iniciei um projeto em 2017. Então, a decisão não veio do externo, mas a decisão veio do interno. E você tá assistindo esse vídeo, de repente já planejou, já tentou buscar mudar e transformar a tua realidade e ainda não saiu do papel e ainda não saiu da vontade. E você, muitas vezes, deposita esperança em outras pessoas e em outra oportunidade. Mas está dentro de você. Se você, de fato, não decidir, né? E às vezes a gente coloca várias desculpas, né? Vários empercílios que a gente não consegue dar o primeiro passo. Mas o seu primeiro passo depende exclusivamente de você. Não vai ser o presidente Bolsonaro, não vai ser os outros candidatos ou qualquer outro, mas sim você com a sua determinação, sua vontade de querer mudar a tua realidade. Isso vai acontecer quando você acordar um dia e falar, eu vou fazer a diferença. Não espere o momento, nunca vai aparecer o momento certo. O momento certo é a gente que vai construir. E você precisa ter essa mudança na tua vida. Você precisa se despertar. Eu comecei com pouca estrutura. E tem muitos, mas muitos testemunhos. Você pode até comentar aqui debaixo do vídeo. A estrutura que você começou, muito simples assim eu comecei. Com pouco recurso. Na verdade, com um cheque especial que eu tinha um cartão. Então assim, as desculpas vão aparecer. Você vai ficar ali querendo se prender nessas desculpas e sempre tendo uma vida frustrada. Eu te convido neste vídeo para você não gerar expectativa do mundo externo. Você não esperar pelas pessoas, mas você sim fazer a tua diferença. Você fazer a tua história. Você não é vítima. Você é protagonista da sua existência. Então você consiga todo o material que você pode e está dentro da possibilidade. E você começa a estudar. Você começa a desenvolver o teu empreendedorismo. Então se eu tivesse me frustrado. Se eu tivesse olhado para a minha realidade. Falado, não, você veio de uma falência. Você já veio falido de várias tentativas. Você não é empreendedor. Você não pode dar certo. Então eu não tinha conseguido isso em 2017. Mas eu dei o primeiro passo. E você também precisa dar o seu primeiro passo. Com os recursos que vocês têm na mão. Que aí você vai construindo, construindo e construindo. Eu sei que muitos que acompanham aqui o canal iniciaram dessa forma. Com muito pouco recurso. Dentro de seus lares, de suas casas. Com coisas às vezes até emprestadas. Mas eles conseguiram e estão empreendendo. Hoje pessoas que sobrevivem com o seu negócio. E empregam pessoas. E estão aí sendo útil para a sociedade. Lógico, honrando também os seus familiares. E a sua existência. Então é que esse vídeo fique para você. Não vai ser o mundo aí fora. Que vai determinar a hora certa. A mudança da tua vida. Mas sim, é você mesmo. Que tem esse poder. De tomar essa atitude. E fazer diferente. Eu espero que esse vídeo. Te inspire. A você iniciar um projeto. Ainda esse mês. Esse desafio. Na tua vida. Fique com Deus. Que Jesus possa te abençoar. Nesse momento tão importante de tua vida. Valeu Dom.